Eu vou fazer uma parte que eu gosto muito, que é apresentar a banda e os instrumentos pra vocês. Então, eu quero fazer uma pergunta. Quem sabe qual é o nome desse instrumento aqui? Bateria! Qual que é o nome? Bateria! Muito bem, bateria. Então, tocando essa bateria, eu quero pedir uma salva de palmas para ele. Que barulho! Ó, topra a palma junto aqui, ó. Tá bonito, muito bem, da palma, bem que vem. Tá bonito, muito bem, da palma, bem que vem. Agora, vou apresentar um outro instrumento pra vocês. Esse instrumento aqui, quem sabe o nome desse instrumento? Bateria! Guitarra! Não é guitarra. Não é guitarra. Esse instrumento aqui é brigo da guitarra. É irmãozinha, tá tudo junto, só que é um pouquinho maior. Se eu sou mais cruel, mochinha. Esse aqui, esse instrumento é o baixo, contra baixo. Então, tocando contra baixo, uma salva de palmas para o palhaço. Fui rica! Na palma, assim, ó. Pode dançar quem quiser, manda bem. Tá bonito isso aí, pode dançar. Vamos lá. Faz o balanço, mano. Aê, tá bonito! Tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Vamos jogar, gente, ó. Aí, galera. Quem sabe o nome desse instrumento é... Guitarra! É a guitarra. A guitarra é muito bonitinha. Quem vai tocar é o balanço. Cadadinha com você! E agora com vocês! Ele, que é meio maluco, veio no Pernambuco. E ele é até lelé do cucurucu. Com vocês, o palhaço do cucurucu! Eita! 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 Ouvindo Yoshite! Aê, olha a chão! 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 Quem gostou bate palma e faz barulho! Aê, olha a chão!